Olha A segunda vez que eu te tive aqui Não foi pra me distrair Eu tive saudade de você Olha Eu precisei do teu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Não podia mais te esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar É! Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E de um dia eu posso me arrepender Eu quero Que você não pense em nada triste Pois quando amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou levar você pra ficar comigo